Se Ligou! Com jeitinho ela sobe Bora lá na rua Passar na rua da Toscana Pra ver se dá uma subida Sabe, sabe, rapaziada Ainda tô com ela aqui Toda originalzinha Mas é isso, rapaziada Tava com preguiça De te sacar retrovisor, sacar filtro Hoje eu quis ficar mais Relax, rapaziada Vou andar que nem vocês andam aí Sei que tem muitos aí que comentam Pra quem tirar retrovisor, pra quem tirar filtro Pronto, tô andando que nem você Tá bom? Tá satisfeito? Quero ver o que você vai reclamar agora Miserável E bom meter mais, rapaziada Que não é inscrito Deixa aquela inscrição aí Pai, pô Você tá assistindo o videozão aí Eu sei que você clicou Achou a thumb meio Um pouco meio curioso Tá ligado? Clica no botão de inscreva-se Tá ligado? Você só vai ajudar uma pessoa, brother Tá ligado? Um bagulho tão simples Tudo que você faz de bem Volta melhor ainda pra você Então dá essa força aí Clica no botão de inscreva-se Então vamos rumo a 30 mil inscritos E com sua ajuda aí vai ser fácil, fácil Mas só se você me ajudar, tá ligado? Então só os humildes aí Vai deixar aquela inscrição Vai deixar o comentário aí Fortaleci na inscrição Tá ligado? Vamos meter marcha Que mais tarde tem entreguinha ali de queixo Nós vamos meter marcha Hoje não vou fazer entrega não, rapaziada Hoje é só ele, tá ligado? Somente ele Vamos dar uma puxadinha ali Será que sai um grau de bis? Um grauzinho de bis? Será que sai, rapaziada? Hoje tem um videozão aí Primeiro treino de grau de bis, rapaziada Rapaziada No dia seguinte Meus braços estavam doendo Parecendo que eu fui pra academia, tá ligado? A primeira vez que a pessoa vai pra academia Que no outro dia Ficava morrendo de dor A mesma coisa Fiquei ruim Rui, ruim, ruim, ruim Os braços aqui não estavam nem conseguindo esticar Melhorou mais agora Melhorou mais agora Porque é muita força, rapaziada Tem muita... É, poxa Tem muita gente que comentou lá Puxa na embriagem Puxa na embriagem A bicha A bicha tem embriagem Ela tá sem força, tá ligado? Aliás, se eu for Dar um toquinho aqui E puxar Isso que eu tô falando Tem uns caras aí Que tem uma... Ai, ai, vou ver Umas ideias Olha lá Acho que vai sair Ali tá saindo Ele ali já tá com meio com a senha Olha lá Lá subiu Aqui quem disse que subiu Peste doido demais Peste doido demais, rapaziada O braço não tá aguentando, não Cê tá doido Toma Aí sobe Peste Bicho tá cão Já vou, rapaziada Peste A bicha tá subindo Por cá O bicha tá subindo Ele é pouco não Aqui é uma rua boa aqui, ó Ó uma rua boa aqui, ó Ah, uma rua boa Boa ver, rapaziada Lança um, hein Olha lá Ali sobe É, ali subiu Subiu O peste Subiu, minhado O peste Agora subiu Agora me subiu Não vou mais um Ah, subiu O peste Olha aqui É filé Subiu, rapaziada Pé, rapaziada Os braços Tá dando demais, velho Cês não tem noção, não Do que eu tô falando, rapaziada 160, tá ligado A embreagem Cê quase Cê não puxa o peso Da moto, rapaziada Mas De bisa Mais no braço Boa ver esse lad Se liga Se liga Eu vou mais um É o graçom de bicho É Que Come Cara Rapaziada Deixa aquele likezão Rapaziada Cês pediram tanto Caralho Agora conseguiu Rapaziada Mais um Um, dois, três Ó Ó Ó Peste, velho Sobe demais Ah, não A última Eu vou ficar aqui Não vou embora Mais não Pega, rapaziada Grauzinho de bicho É bom demais A moto é pequenininha Rapaziada Sai daí Que é aí Que ela vai Tá vendo Vou falar Que é a última É porque eu ia frear ali A bicha joga demais Na hora que freia Não, mas é porque Na hora que freia A bicha jogou de lado Bora Cês viram Rapaziada Ô, vai Um, um vídeo Uma foto Um vídeo Uma foto Bora Tira aqui Tira aqui Em pé aí Tira a minha Liga Tira Tira daquele lugar lá Que é melhor Deixa a moto aí Ô, peste Pé doeu Ai Peste Pega, rapaziada Grava mais dali Ah não Daqui mesmo Meio que no meio da rua Grava deitado Depois grava em pé Bora ver Rapaziada Tem que Tem que Guardar esse momento Não é porque Tá vendo como é que joga Lança um em pé Chega mais pro meio da rua E Tá de boa É o que? É porque meu pé fica meio que no freio, tá ligado? É boa pra subir Que pra subir Tá bem facinho Será que dá pra pegar um take? Tá Aí, gravei Deixa eu ver aqui Ai, doido Meu peste parece vir Rapaziada A gente sabe da grau Mas parece que a gente Não sabe Parece que tá aprendendo agora Em pé ou deitado? Em pé Calma aí Isso aqui é muito legal Isso é doido, rapaziada Deixa o likezão Vocês queriam ver Queriam ver o grauzão de bis Ué Bora Já movimentou demais por aqui Peixe Eu achei que foi massa Que foi a primeira vez que ela subiu Melhor Peixe Você tá doido, rapaziada Rapaziada, a gente sabe da grau Mas Agora que a gente começou a puxar de bis Bate uma felicidade Parece que a gente não Talia não sabe de nada Do absoluto zero Caralho Fiquei feliz agora Da hora demais Toda vez eu vou subir por ali agora Vai lá Até com ele aqui Hein Chega aí Toda vez que eu for Vim pra casa Eu só vou subir aquela rua agora Só aquela rua Bota a camarra já, rapaziada Ô, velho Na moral Fiquei feliz agora Vou, rapaziada Que eu nunca tinha conseguido não, rapaziada Subir O mal freio combinado, rapaziada Como vocês viram ali, tá ligado Quando ela freia Ela joga logo de lado Não foi com você Foi a mesma coisa Não foi você freou A bicha jogou de lado É automático E se tiver de guidão torto assim, rapaziada Aí é mais fácil ainda, tá ligado Aí que ela joga mesmo Se você tiver com guidão reto Ela até vai mais um pouco Mas se você tiver com guidão meio torto assim Que nem eu tava subindo ali Quando você freia A bicha joga logo, velho E esse pé aqui, ó O pé direito É o que tá doendo, rapaziada Que eu torci, tá ligado Aí quando ela jogou Que eu fui pisar o pé no chão O ave maria Deu uma dor da pega Bota a camacha Grazão de bicho Rapaziada Eu vou dar logo um papo pra vocês Não reproduza isso, tá ligado Na rua Que nem eu fiz ali Eu sei que ali é uma ruazinha bem deserta Aliás, vocês viram que não tinha ninguém Depois que apareceu Mas é um conselho Esqueça de negócio em rua Em rua, em rua, em rua Tá ligado Quer fazer umas brincadeirinhas dessas Vai pra bem longe, tá ligado Um lugar bem distante da cidade Porque isso não é pra fazer na rua, tá ligado Eu fiz ali de ousado Porque eu fui testar Acabou dando um certo Aí eu quis repetir um pouquinho Tá ligado Então é isso, rapaziada Não esqueça a grande rua Olha lá, você viu Se nós tá de fortuna De dói Deus me livre Tá repreendido, senhor E é isso, rapaziada Vocês querem mais que eu treine Aliás, rapaz Se vocês quiserem um vídeo Eu vou gravar outro vídeo Indo pro top Lá pra central de treino Tá ligado Eu vou desembolar o grauzão doido aqui, rapaziada Tá ligado Eu preferi o grau daqui do que na 160 Que a moto é pequenininha, rapaziada Quando ela sobe é gostosinho demais Hein? Não é, véi? É como ela é pequenininha Quando ela sobe é muito gostoso, né, véi? Ela é toda pequenininha Um painel assim, véi Cara, foi muito top Eu achei massa, véi É, véi? Eu achei leve, véi Eu achei massa Aí a moto é 50 Você puta um barulho Tem que jogar É Já aqui não Aqui nem tem Agora eu vou treinar Que eu quero, ó Que eu cruzo as perninhas, rapaziada E, rapaziada? Ó, tá ligado a boca A gente tá, rapaziada Aí atrás da roda É, tem uma ruazinha massa ali Depois eu vou treinar lá Rapaziada É, é vazio Eu gostei muito mais de lá, tá ligado? Porque Quer dizer, lá sim Dessas ruas mais inclinadas Porque ela sobe muito mais fácil, véi Pensei, nem você botar tanta força No plano eu não tô conseguindo subir ela, rapaziada Não subo de jeito nenhum, véi Em algumas ladeirinhas já é difícil Mas no plano aí que eu não tô subindo mesmo Mas gostei, rapaziada Se vocês quiserem um vídeo Treinando um grauzão de bicho Agora é só um puro treino Vocês comentam aí O que eu vou trazer Que você tá doido E é nóis, rapaziada Deixa esse vídeozão por aqui Quem gostou deixa aquele likezão Se inscreve E é nóis Eita, tava toda original E o grauzão fluiu Curti, curti E é nóis, rapaziada Tamo junto, valeu Falando, é nóis E fui